MÚSICA E chegamos agora na Momentai, porque quinta-feira sempre tem shows sertanejos aqui no Momentai, né Kiko? Sempre, né Marcelo? Toda quinta-feira agora sertaneja na Momentai, e sempre trazendo shows a nível nacional, né? Agora toda quinta-feira a casa nos proporciona isso, não tem por que não trazer. Olha, semana passada tivemos uma dupla, Paulo Magra e Tulo Viola de Rondonópolis, hoje Lucas e Luan? Lucas e Luan pensa em mim, casa cheia, graças a Deus, bacana. Olha, quinta-feira que vem, Álvaro Daniel e Ed Gil, bombado, graças a Deus, vai estar bem legal. Olha, e sem contar, eu sempre gosto de empresar a Momentai, é uma casa que ela possibilita fazer vários eventos. Quinta-feira sertanejo, como é que vai a semana? Sexta e sábado a gente trabalha no Pop Rock, amanhã tem Dance Paradise, sexta-feira, né? Eletrônico, sábado, Pop and Roll, é a Pop Night que a gente chama, toca de tudo. Dança sertanejo, ao pagode, é pra você vir e se divertir mesmo de verdade. Vamos fazer o seguinte, Kiko, nós sempre estamos indo na quinta-feira. Então na sexta-feira, vamos mostrar o que foi o Dance Paradise. Fechado, beleza. Sexta-feira, toda sexta-feira que a gente faz eletrônica, a casa é muito cheia, gente. Tem que vir pra conferir. Não tá certo? Fica ligado. Vou mostrar um pouco mais. Chegamos hoje aqui na Momentai, quinta-feira, no palco, Lucas e Lua. Vai lá na balada. E olha, e continuamos aqui na Momentai. Obrigado, Saia. A casa, com parceria sempre com grandes rádios e grandes jogos no palco, né? Exatamente. Quinta-feira na Momentai, sempre bombando com os colheiros de solos nacionais. O sertanejo, as outras locais hoje. Lucas e Luan no palco, o melhor do parceiro do Jorge e Matheus, né, Marcelão? Depois, a ideia de Júlio, que vocês vão poder estar acompanhando aí. O palco muito bonito, como vocês podem perceber, e a limpação da galera. Estamos aí, toda quinta-feira, o terceiro da noite. Sexta-feira, ele é todo, que top, sábado, top e festa alternativa. Obrigado, Saia. Nós estamos fazendo essa entrevista. Já é final de agosto. Em setembro tem uma grande festa. No feriado de 7 de setembro, em Guarapuava. Meu amigo, para o Brasil. Olha, em cada canto, está lá, todos os nossos presentes nessa festa. Conta um pouquinho, como é que vai ser na frente de 2010. Isso é, Marcelão. Esse ano faz 10 anos da festa, o Marcelo vem acompanhando. Eu me impressionei. Eu abri a venda dos ingressos há uma semana. E eu nunca vi uma coisa tão rápida, evolutiva, na venda de ingressos. E você que está vendo agora, corre atrás do seu pacote, do seu passaporte. Dia 4, 5, 6 de setembro, no Guarapuava, o Prince of Weekend 2010. Educaus e Orquestra, Caducá, Paco, Monobloco, Red Gil, grandes atrações. Três festas para vocês. Estão Pólico Alebora, colaboração de 10 anos da Prince of Weekend em Guarapuava, aqui no Paraná. Esse ano promete. Todos os ritmos, num só lugar, numa festa só, numa vibe completa, né? Com certeza. Três festas diferentes. Uma cervejada, um sábado, peça às 5 horas da tarde, cerveja fria, Red Gil, Caducá e Bruno e Karine. No domingo, Monobloco, show nacional, morando. Eu tenho o que dizer no Monobloco, no domingão e na segunda, a décima White Party, Friends of Weekend Party. Open Bar, Open Food, ah, uau, já com vida japonesa. Tudo tem melhor para você poder aproveitar. E aquela vibe da galera de pranto, né, Marcelo? Que é o que acha que faz a diferença. Então, não perca porque esse ano promete. Olha, além de eu prometer, eu estive conversando com o pessoal do Guarapuava. Os hotéis já estão lotados, então. Se você está se programando, ligue e já reserve para não perder a festa, né? Exatamente. Tem no nosso site lá, friendsguarapuava.com.br. Todas as informações de ingresso, de hotel, para você acompanhar e correr atrás, porque ninguém pode ficar fora dessa. E eu quero te dizer encarnar, não é que só todos estamos sem o que falar, mais uma vez que tira. Mais uma vez que tira. Mais uma vez que tira.